Meu menino Porigom, um beijo, um abraço. Um pênis adentrando em sua cavidade anal com todo o amor do mundo. Que as pessoas que estejam cercando sua vida lhe deem uma facada mais claro, com todo carinho e apreensão e satisfação. Ó se fuder, Porigom. É da puta! Eu escutei os postos desse viado. Mas não me virei a tempo, não. O homem! Então, dedo no cú e gritaria. Na escola você não correu que nem o Naruto não, amigo. Eu conheci o Naruto na sétima série, velho. Mas eu não correu que nem o Naruto não. Mas eu fazia o Jutsu, velho. Era doideira pra caralho. Só aqui, ó. Pa, pa, pa. Shidori é nóis. Esqueço mais nunca, velho. Pa, pa, pa. Shidori. Loucura, meu irmão. Aqui é otaku, caralho. Vai tomar no cu. Chama logo aí aquela caveira lá no teu otaku pra gente quebrar o... Quebrar no pau. Filho da puta. Fikara. Fikara. Fikara.